Deu uma olhada nesse valor aqui, ó, mais de 60 mil reais. E aqui do lado, em dólar, mais de 2.400 dólares. Isso tudo foi gerado com um produto chamado Dieta de 21 Dias, que são e-books, através desse artigo aqui, ó, orgânico, sem gastar um real com anúncio. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se você curtiu o assunto, comece deixando um like aqui nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as próximas notificações. E como você já viu nesse vídeo, nós vamos falar sobre blogs, sobre SEO, certo? É uma coisa que bastante gente está me perguntando, já perguntaram aqui nos comentários. Lá no direct do Instagram, bastante gente me pergunta. Algumas pessoas perguntam se eu tenho curso sobre isso e eu já pensei em fazer, mas eu não fiz ainda. Mas, enfim, eu vou te mostrar um pouco da minha experiência. Como eu já falei em outros vídeos, eu comecei a ganhar dinheiro aqui nesse mercado, utilizando blogs, utilizando SEO. E isso ainda dá sim para ganhar dinheiro hoje, dá para ganhar bastante dinheiro hoje. Inclusive, eu estou voltando a me dedicar a esse mercado de SEO, porque no Brasil ele é muito fraco e muita gente, tem pouquíssimas pessoas explorando esse mercado aqui no Brasil. Inclusive, tem pessoas de fora do Brasil explorando o mercado brasileiro para você ter uma ideia de como é fraco aqui, as pessoas não estão muito focadas. Justamente porque não tem nenhuma influência grande aí falando sobre isso no YouTube e no Instagram. Beleza? Quem faz isso geralmente está quieto, está viajando, está em suas casas, está só ganhando dinheiro ali organicamente. Então, não fica ali espalhando isso para o mundo todo. Então, eu vou te falar um pouquinho da minha experiência. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse artigo que me gerou aqui mais de 70 mil reais, como você acabou de ver. E vou te dar alguns exemplos de como você pode fazer isso hoje. Isso ainda dá dinheiro hoje. Eu ainda trabalho com blogs, eu tenho alguns blogs online ainda que me veem, eles já eram vendas quase todos os dias. Não na mesma quantidade que me geraram no ano passado, mas ainda geram. E, como eu falei, você ainda pode fazer isso hoje. Não exatamente como o que eu fiz no passado, o que muita gente fez no passado, mas tem outros mercados que você pode explorar. Se você sai um pouquinho desse universo de hotmart, monetiza as plataformas, que pagam comissões muito boas, mas é um pouco concorrido, é um pouco mais difícil de você trabalhar com esses nichos hoje com SEO. Então, é difícil, não é impossível. Dá para você ainda trabalhar com eles. Coisas que eu posso falar nos próximos vídeos. Mas hoje eu vou te dar um ponto de vista diferente, te mostrando coisas que você pode fazer, trabalhando com SEO, saindo desse universo do hotmart e da monetiza, etc. Beleza? Dessas próprias formas. Então, deixa eu te contar um pouquinho da história desse artigo, que me gerou mais de 70 mil reais em um curto espaço de tempo. Bom, e aqui está o site. Você está vendo que aqui é um site chinês atualmente, né? Mas se você olhar aqui em cima, no domínio, é como fazer detox. Você vai ver que o nome é em português. O domínio é em português, porém o site está todo em chinês. E por que o site está em chinês? Porque eu deixei esse domínio expirar em um certo momento. Lá em 2022, eu acredito que eu deixei esse domínio expirar. Eu não paguei mais o período dele vacileta armê desanimado com SEO. Não paguei o registro do domínio anual. E alguém lá na China encontrou esse domínio e pagou esse domínio. E hoje está com ele lá na China. Criou o site dele, que eu não entendo nada de chinês. Mas é que seja um site de aposta. Eu estou falando aqui chinês, mas eu nem sei se isso é da China. Pode ser de qualquer lugar. Certo? Pode ser de qualquer lugar aí. Eu não tenho ideia de onde é isso aqui. Qualquer lugar lá no oriente, né? Mas enfim, você vê que o site aqui, o domínio dele é como fazer detox. E aqui o site é outra coisa que não tem nada a ver. Mas agora vamos dar uma olhada como esse site era quando ele era meu, beleza? E para isso eu vou utilizar aqui um site chamado... É o Internet Archives, né? O Arquivos da Internet. E tem uma função aqui de Wayback Machine, que é tipo uma máquina do tempo, entendeu? E vamos colocar aqui o meu domínio. Como fazer detox. Aqui já é outro domínio que está aparecendo aqui meu também. E vou aqui, ó. Buscar história, né? História desse site. E aqui eu tenho uma história desse site. Desde quando ele foi registrado lá em 2016, que foi quando eu criei esse site. Eu criei ele do zero. Não existia. Então eu registrei o domínio como fazer detox.com em 2016. E a partir de 2016 eu comecei a trabalhar com esse site. E ele foi meu até aqui em 2022. E aqui são as datas que esse site, esse sistema pegou e tirou tipo uma fotografia dele, né? Guardou uma cópia dele nas datas aqui em janeiro. Aqui eu estou em lido em 2023. Está vendo? Eu vou vir aqui para 2016. Eu estou aqui em 2016 e já aqui no final do ano. E a partir de outubro foi quando eu comecei a trabalhar com esse site. Então o primeiro registro que ele fez desse site foi aqui no dia 4 de outubro de 2016. Deixa eu buscar aqui. Eu clico na data. Ele vai mostrar o site como ele era. E aqui era como o site era meu. Ou seja, tem outros produtos aqui. Eu vendi mais de 70 mil com o dieta de 21 dias através desse site. Porém, eu tinha outros produtos que eu vendia. Esse aqui, por exemplo, é o Encapsulado, da Monetize. Isso aqui era um outro programa de emagrecimento que tinha na Monetize. Depois foi para Eduz. Isso aqui era o dieta de 21 dias. O artigo que me gerou aqui mais de 70 mil reais. Enfim, tinha outros produtos aqui. Outras coisas. Aqui o Detox Inteligente. Inclusive, esse site, eu criei ele como WinSite para vender esse produto, Detox Inteligente. Por isso que eu coloquei o nome do produto da Audiodomínio, Como Fazer Detox. Por quê? Porque tinha muita busca por esse termo, Como Fazer Detox. Eu acredito que ainda tenha. Então eu fui lá e resisti a Como Fazer Detox, porque eu queria trabalhar com um produto de Detox. Detox Inteligente. Beleza? Esse era o primeiro produto que eu comecei a vender. Depois que começou a vender mais, foi o dieta de 21 dias. Eu foquei mais nele, mas eu vendi também bastante desse outro aqui. Certo? E aqui era uma persona que eu coloquei na época. E tinha aqui mais... Aqui também era o Detox Inteligente. Era uma influência dele chamada Mila Padua. Não sei nem qual é que o tamanho dela está hoje. Mas enfim. Foi assim que eu comecei a trabalhar com esse site. E até 2022, eu acho que ele era meu. Deixa eu ver aqui. Era de 2022? Não. Aqui em 2022, o Lomino já tinha expirado. Ele tinha acontecido alguma coisa em 2022. Foi quando esses caras aqui em 2023 devem ter comprado esse domínio em 2022. E aí aqui em 2023, ele já está chinês. Está vendo aqui em cima, ele já carregou em... Como eu falei, não sei se você é chinês, em oriental, né? Ele já está aqui nesse modelo. Beleza? Mas por que esses caras compraram esse domínio e fizeram isso de como está aqui? Você vê que o site deles era até diferente aqui no começo. Bom, enfim. Agora não importa mais, né? O que importa era antes quando era meu. Agora não é mais meu. E você vai entender agora por que esses caras compraram esse domínio. E aqui está o motivo deles ter comprado esse domínio. Estou aqui na ferramenta chamada Ubersuggest. Que é uma ferramenta que analisa... Uma ferramenta de análise de SEO. E aqui eu coloquei o meu domínio. Vamos fazer detox, né? Ele pegou aqui o domínio. E aqui ele mostra... Atualmente, hoje, ele está com tráfego zero. Então, esse pessoal que comprou esse domínio lá no Oriente, no centro de país, não está fazendo nada com ele, né? Não sei o que eles não estão fazendo nada. Mas aparentemente, esse site não está tendo tráfego. Mas ele tem um histórico. E é exatamente esse histórico aqui, ó. Que fez esses caras lá no Oriente, não sei aonde, comprarem esse domínio. 6.555 backlinks. Esses backlinks foram basicamente eu que fiz. Eu não fiz manualmente tudo isso. Alguns são. Mas a maioria foi automatizado na época, lá entre 2016 e... Enfim, até 2020, mais ou menos. Eu trabalhei com esse blog. E aqui o domínio já é a autoridade de domínio. Ele tem uma autoridade disso hoje, né? Ele tem uma autoridade de domínio de 17. De um ponto que vai... Isso vai de 0 a 100. Ele tem 17, tá certo? Eu vou olhar aqui em outra ferramenta aqui também. É no SEMrush. Que é outra. Aqui eu coloquei meu domínio já aqui. Já busquei. E aqui ele me mostra aqui 762 backlinks. Esse é o motivo dos caras terem comprado esse produto lá. Esse domínio lá na China. Porque ele tem muita... Ele tem muito backlinks. Só que nessas duas treinamentos, aqui ele identificou bastante. Bem mais domínios. Bem mais backlinks. Mas aqui ele também deu um score bem baixo. Mas enfim, tem backlinks. E aqui eu tenho um histórico desse site. O período que ele teve muito acesso. Você vê que o período dele de bastante acesso foi aqui, ó. Começou aqui em 2016, né? 2016 já na finalzinha, ali em dezembro. Veio... O pico dele foi em 2018. Ele teve aqui... Ele chegou a bater... Ele teve muito acesso aqui, ó. Isso aqui depois ele parou. E foi quando teve a atualização do Google. Aqui ele se manteve mais ou pouco em 2019 e tal. Foi quando eu me desanimei em 2020. Foi quando eu desanimei dele e parou de trabalhar com ele. Mas eu ainda renovei o domínio por mais dois anos. Até de 2020 até 2022. Até que em 2022 eu acabei ladrando ele pra lá. Não deveria ter feito isso. Eu deveria manter. Mas enfim... Esse é o motivo que fez os caras comprar esse domínio lá na China. Essa fase aqui também foi a fase que eu vendi com ele. Isso aqui foi orgânico. Se você olhar aqui, ó. Tráfico orgânico, a linha azul. Tráfico pago, a linha laranja. Você vê que a linha laranja está toda zero. Tudo zero. Não tem nada aqui. Todo tráfico orgânico. Bateu aqui, ó. Quase 60 mil visitas de tráfico orgânico no mês de julho. Foi o melhor mês, assim, que eu vendi mais nesse blog aqui no caso, né? Beleza? Então você vê que um projeto que começou lá em 2016, ó. Faquinho, pouquinha visita. Aqui em 2017, já no final de dezembro, ele deu um boom aqui, ó. Ele deu um boom já. E já começou, ó. Olha como pulou os acessos ali, ó. De janeiro de 2018. 13 mil acessos pra fevereiro de 2018. 46 mil acessos. Beleza? Seria que de um mês pro outro, ele mais triplicou o número de acessos em um único mês. Beleza? Eu vou te explicar em outros vídeos como é que isso funciona, que por que que aconteceu isso. Eu quero só um overview pra falar sobre esse artigo. Se você quiser mais vídeos sobre esse tema, esse assunto, deixa um comentário aí embaixo que eu vou fazer mais vídeos pra vocês sobre isso. Beleza? Esse foi o motivo deles comprarem meu domínio. Ter um domínio antigo, com muitos backlinks, com um bom histórico de posicionamento, etc, etc. Isso é ali que eu faço isso até hoje. Apesar de eu ter desanimado um pouco de SEO, mas eu estou voltando a trabalhar com SEO e eu estou fazendo exatamente isso. Comprando domínios antigos, comprando domínios inspirados. Eu vou te mostrar aqui agora. E para você ver que eu ainda estou fazendo isso, como eu falei, eu estou comprando domínios inspirados. Depois eu vou te explicar por que que eu estou comprando domínios inspirados. Mas esse aqui, por exemplo, foi um domínio que eu encontrei. É um domínio antigo, né? Um domínio que já tem um certo tempo e eu acabei de registrar ele. Isso aqui é pra mim fazer o pagamento, tá certo? Isso aqui é o registro do domínio. Foi feito ontem, ó. Um dia, dia 15 de outubro, domingo. Foi ontem que eu fiz esse registro aqui. E o domínio do domínio é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o domínio. Pra vocês verem aqui no Wayback Machine. Tem aqui um histórico dele. Beleza? Você vê que esse domínio é de 2018. Ele esteve aqui em 2018 e tal. Ele foi registrado em 2018. E aqui ele teve muito conteúdo. Isso aqui, quanto mais escuro, mais linhas aqui marcadas de preto, quer dizer que mais páginas foram marcadas, foram guardadas nesse site. No caso, ele guardou aqui 23 páginas. 23 cópias, né? Assim que ele pegou desse site e guardou. E até 2020, em 2020, esse domínio expirou. Eu encontrei ele utilizando uma outra ferramenta. Fui lá no registro BR, vi que ele estava disponível e registrei ele por 40 reais. Então, eu comprei um site antigo de um assunto, de um nome, um termo muito bom. Então, o termo tem muito a ver com o nicho que eu trabalho, que é um nicho de saúde. É um portal relacionado à saúde. Isso foi um portal, na verdade. Eu não vou abrir aqui pra não ficar muito visível. Eu não quero que esse domínio fique exposto, né? Porque eu vou usar ele com outros objetivos. Mas, enfim, isso aqui é um portal. É um portal de saúde, certo? Eu encontrei esse domínio e registrei ele. Então, aqui já fica a primeira dica. Se você quiser trabalhar com SEO, trabalhar com blogs, procure comprar domínios expirados. Domínios antigos que já tem um histórico. Como eu acabei de fazer com esse domínio. E como os caras lá da China fizeram com o domínio que era meu aqui no Brasil. Beleza? No caso, eu dei preferência aqui por um domínio.com.br. Vai passar mais autoridade para o que eu quero fazer. Ele vai passar mais autoridade aqui. Isso não é pra agora. Isso é pra daqui a um ano. Daqui a alguns seis meses, um ano. E talvez mais, não sei. Que é uma coisa... É um investimento de longo prazo. Que é um investimento de médio e longo prazo. Tá certo? Mas aqui fica a primeira dica. Se você quiser trabalhar com SEO, com blogs, etc. Dê preferência a trabalhar com domínios antigos. Pois eles vão posicionar mais rápido. Eles já têm uma história dentro do Google. Beleza? Bom, e se você deve agora estar se perguntando como ganhar dinheiro com blogs hoje em dia. Esses exemplos que eu te dei foram de alguns anos atrás. Isso funcionava muito bem alguns anos atrás. Mas não está funcionando exatamente da mesma forma hoje. Mas ainda funciona. Vocês vão ver em outros vídeos que ainda funcionam muito bem. Ainda dá pra ganhar dinheiro trabalhando assim. Mas em plataformas como Hotmart, Monetize, esse tipo de plataforma. Fica um pouco mais complicado. Porque tem muita concorrência. Tem muita gente anunciando no Google Ads, etc. Então fica dependendo do produto. Se você trabalhar com o produto em si, fica um pouco mais complicado. Mas você pode trabalhar dentro do nicho. Vou explicar isso em outros vídeos depois. Mas se vocês quiserem, repita. Deixa um comentário aqui abaixo. Que eu vou criar outros vídeos sobre esse assunto pra vocês. Se interessar pra vocês aqui que acompanham meus vídeos. Mas eu vou te mostrar aqui outra forma. Que é fora dessas plataformas Hotmart, Monetize, etc. E também não estou falando de AdSense. Que é uma forma de você ganhar. Eu tenho um blog monetizado na AdSense. Já tem bastante tempo. Mas não é a melhor forma de você fazer isso hoje. Eu vou te mostrar agora a melhor forma de você monetizar seu blog hoje em 2023. E aqui está o site que você pode focar pra começar a trabalhar como um afiliado. Tá certo? A Amazon. Todo mundo conhece. A Amazon tem milhões e milhões de produtos físicos. Você vai trabalhar com o que as pessoas querem comprar. Produtos pra utilidade da casa dela, etc. Pra uso pessoal. É muito mais fácil você trabalhar com isso. Porque trabalhar com curso, com outras coisas. Como um afiliado do Hotmart. Por mais que as comissões do Hotmart, da Monetize, etc. São bem maiores. São bem melhores pra você trabalhar. Mas você tem uma série de dificuldades que você tem menos. Não é que não tenha. Você vai ter as mesmas dificuldades também. Pra trabalhar com a Amazon. Mas você tem mais campos pra trabalhar. Por exemplo. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Aqui, por exemplo. Eu estou aqui na Amazon. Eu cliquei aqui em mais vendidos, certo? E aí, o produto que ele tem aqui. A Amazon vai sair lá. Paga aqui em torno de 10, 15%. Às vezes, vem. Depende muito do produto, etc. Depende de uma série de fatores. Mas vamos dizer que você ganha aqui 15% de cada venda dessa aqui. 10% da 15%. Isso vai ser de forma orgânica e recorrente. Você vai ter toda hora a vender. Vou te pegar aqui o produto que está sendo mais vendido hoje. Que é esse grill aqui, né? E vamos buscar aqui no Google. Melhores grills e churrasqueiros. Já busquei aqui. Isso aqui já aparecem alguns anúncios, certo? E aqui aparece o primeiro site que não é anúncio. Melhores churrasqueiras grill. Melhores churrasqueiras grill em 2023 eletrodomésticos. Vou abrir esse site aqui. Ele não é anúncio. Abrir aqui a outra guia. E aqui você vê que isso aqui é um site de afiliado. Está certo? Por quê? Aqui, ele faz um review de uma série de produtos. De uma série de utensílios. Sites dos eletrodomésticos. Todos aqui, ó. Ver na Amazon. Ver na Amazon. Tudo isso aqui já é com o link de afiliado deles, tá certo? Se eu clicar aqui, eu vou abrir na Amazon. Está vendo? Se eu clicar nesse aqui, eu vou abrir na Amazon também. Entendeu? Tudo isso aqui é link de afiliado dele. Está vendo? Todos esses produtos aqui no site dele. Certo? Todos esses produtos aqui. Ok? Isso é um site de afiliado. Você vê que ele está aqui na primeira posição após os anúncios. O anúncio, ele é... Tá hoje, amanhã pode notar. E aqui ele é o primeiro site de review. Então, esse site aqui recebe muito acesso. Vamos ver esse termo aqui, como é lá no Google Ads, né? Enquanto as pessoas buscam por isso aqui. Eu já olhei aqui churrasqueiras. Vou botar aqui melhores grills e sanduicheiras. Vamos ver aqui se termo tem buscas. Não tem. Vamos ver aqui. E aqui tem bastante gente aqui que busca. Melhor grill é LED. Está vendo? As pessoas querem dúvidas. Elas querem ver um review. Até para você fazer anunciar, pode dar certo isso aqui também. Certo? Melhores grills. Vamos ver aqui churrasqueiras. Sobre sanduicheiras. Sanduicheiras. Aqui, ó. Sanduicheiras já tem bem mais gente. Está vendo? Melhor sanduicheira. Aqui, ó. Tem uma média de 1.900 buscas. Vamos pegar aqui e buscar lá no Google. Vou abrir aqui uma nova aba. Vou colocar aqui, ó. Melhor sanduicheira. Vamos ver o que aparece. Aqui aparece. Olha quem aparece aqui. Já é outro cara. Top 10. Essa aqui já é outro site. Certo? Vamos ver aqui, ó. Ah, não. Essa aqui, ó. Anacional. Esse aqui, ó. 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 Você vê que é o mesmo site. Ele está anunciando. E ele está aqui no orgânico também na primeira posição. 10 melhores sanduicheiras para comprar em 2023. Aqui, ó. Tudo isso aqui, se eu publicar. Eu sei que terminar de carregar. Olha lá. Amazon. 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 Tudo isso aqui, a gente tem afilhado dele. Então, ele está sendo afiliado aqui de todos esses produtos aqui, ó. Ó, bem interessante. Se eu clicar aqui, ó. Vou pra... No link de afiliado dele. Isso aqui é o link de afiliado dele. Ele está vinhando aonde é que vem. O link, né. Do site receitaria. Receitaria o código dele de afiliado. E assim, é uma forma de você trabalhar. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Melhores churrasqueiras, por exemplo. Aqui, ó. Já apareceu outro site aqui, ó. Melhores churrasqueiras. Olha o nome do site. Melhores churrasqueiras.com.br Beleza? Aqui, eu venho aqui. Entro no site. É um site só sobre churrasqueiras. O cara fez um site só sobre churrasqueiras. Aqui, ó. Melhores churrasqueiras. Sobre, etc, etc. E aqui, todos os links, ó. Tudo se eu clicar aqui, eu vou pra Amazon. Aqui, ó. Tá vendo? Tô na Amazon aqui. Aqui já é uma comissão bem maior. Se ele estiver ganhando 10% aqui, cada venda desse produto aqui, ele vai ganhar aqui de 51 reais, mais ou menos. Certo? E isso aqui, você fala assim, ó, 58, 50 reais é pouco. O site dele, cara. Fica aqui, ó. O site dele seria aqui online. 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias. Qualquer hora que a pessoa for buscar no Google, ela vem e cai no site dele. E ela tem essas opções todas aqui. Aí você pode encontrar outros diversos micronistas aqui. Você vem aqui em cozinha. E aí eu vou trabalhar só com... Deixa eu ver aqui. F-fry, F-fry now. Panela de pressão, pronto. Vamos ver aqui. Panela de pressão. Deixa eu ver aqui no Google. Melhor. Panela de pressão. Vamos ver se tem gente que buscar. Tem gente que buscar, ó. Melhor panela de 1900. Melhor panela de pressão. Melhores panelas de pressão. Vou vir aqui. Receitaria novamente. Entendeu? Você pode vir aqui, ó. Vamos buscar aqui qualquer coisa. Deixa eu ver. Ó. Copo técnico de cerveja. Vou ver aqui. Copo técnico de cerveja. Vamos ver aqui se tem gente buscando no Google. Melhor copo térmico. Melhor copo térmico. Aqui, ó. Ah, ele abriu tudo aqui, ó. Bom, isso aqui é um site de afiliado. Já dá pra ver, tá vendo? Ir pra loja. Aqui não. Aqui já é outro. É outro. É afiliado de outra loja. Ele não é da Amazon, não. Eu não sei se isso aqui é afiliado, não. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, Guia dos Melhores, ó. Casa das Térmicas, ó. O cara fez um site. O cara fez um site. Ah, não. Aqui é uma loja. É uma loja. Não é site de afiliado, não. Aqui, por exemplo, Guia dos Melhores. Guia dos Melhores. Aí, ó. Copo técnico. O cara clica aqui e vê no preço. Tudo Amazon. Link de afiliado. Tá vendo? Tá vendo lá? Pronto. O cara vem aqui, ó. Cria o conteúdo. Faz uma análise do produto, tal. Você tem que dar uma estudada. Ele é afiliado não só da Amazon. Com a mulher da Magalu também, hein. Aqui, ó. E ele é também das Casas Bahia. Também você tem a link dele de afiliado lá embaixo. Tá vendo? Então, você pode trabalhar com todas essas empresas como afiliado. Não fica só. Isso é preso a Hotmart, Monetize. Essa plataforma de produtos digitais e encapsulados nessas coisas. Você tem uma gama enorme de coisas pra você fazer. Dentro do SEO, certo? Bom, isso aqui foi só um exemplo. Se você quiser mais conteúdo sobre isso. Mais conteúdo sobre SEO. Blogs. Ganhar dinheiro com blogs. Deixa seu comentário aqui abaixo. Que eu vou falar. Vou fazer pra vocês. Eu vou começar a abrir caixa de perguntas lá no meu Instagram também. Então, você dá uma acompanhada lá. Eu não sou muito ativo no Instagram. Mas, eu vou começar a abrir caixa de perguntas também. Porque tem muita gente que está em contato comigo pelo inbox. E, às vezes, eu não consigo responder todo mundo. Então, eu prefiro até abrir caixa de perguntas para que vocês deixem suas perguntas. Isso me gera até ideias para gravar vídeos também. Beleza? Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as próximas notificações. E deixe uma ideia de vídeo aqui abaixo. Coisas que você queira saber sobre esse assunto. Porque eu vou gravar mais vídeos sobre isso aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Seja com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.